Com certeza uma das coisas que mais tira o sono das pessoas é o medo à mudança. Cada pessoa reage de uma forma diferente quando acontece, uns tentam evitá-la ou fingir que nada ocorreu, enquanto outros ficam estagnados esperando as coisas voltarem ao normal. De uma forma geral as reações não são positivas. O livro Quem mexeu no meu queijo conta uma ótima parábola relacionada às mudanças, que nos ensina que em alguns casos mesmo o ser humano com sua incrível capacidade de raciocínio e cálculo é sabotado por sua capacidade de pensar, enquanto seus amiguinhos ratos tomam decisões muito mais apropriadas mesmo com a capacidade de raciocínio mais limitada. Nessa história vamos conhecer dois ratinhos e dois humanos que também possuem o mesmo tamanho dos ratos. Todos vivem em um labirinto de forma amigável e a grande meta de ambos os grupos era achar nos corredores e salas do labirinto seus queijos favoritos. Os quatro saiam todos os dias bem cedo em busca das tão sonhadas salas com todos os tipos de queijo. Os ratinhos, vamos chamá-los de Manuel e Francisco, tinham sempre uma rotina simples em sua caçada, se baseando na tentativa e erro, saiam correndo em qualquer direção e caso não encontrassem os queijinhos voltavam e corriam em outra direção. Nessa técnica Manuel farejava a direção que ele imaginava que o queijo estava e Francisco corria na frente para ver se o amigo estava certo. Com essa técnica muitas vezes os dois davam de cara com ruas sem saída, porém algumas vezes davam sorte de encontrar pedaços de queijo que eram divididos entre eles. Os dois humanos não ficavam para trás, tiravam proveito de sua capacidade de pensar e aprender com suas experiências para criar técnicas cada vez mais complexas na esperança de encontrar cada vez mais queijo. Algumas vezes essas técnicas funcionavam e eles encerravam o dia super felizes, mas o grande problema é que da mesma forma que sua capacidade de pensar ajudava, nos dias em que suas técnicas não eram bem sucedidas, o ego dos dois pequenos homens era afetado e a vivência no labirinto se tornava bem difícil. Um dia os dois homenzinhos, que vamos chamá-los de José e Lauro, tiveram o que parecia ser o melhor dia de suas vidas. Encontraram uma enorme sala repleta de queijos de todos os tipos, aquilo parecia o paraíso. Ao chegar na sala, Lauro e José logo trataram de armar suas barracas ali e aproveitar os queijos encontrados. Não demorou muito e seus amigos Ratinhos, Manuel e Francisco também chegaram na mesma sala repleta de queijos. Tudo andava bem, ambos os grupos possuíam queijos dos mais variados tipos e não precisavam mais sair todas as manhãs para buscar comida. Mas um dia, ao acordar, os quatro tiveram uma grande surpresa. Todo o queijo havia sumido, a sala estava vazia e havia sobrado apenas algumas pequenas migalhas de queijo duro. Francisco e Manuel não pararam para pensar duas vezes e trataram de pegar suas coisas e saíram em direção ao labirinto novamente. Já José e Lauro não conseguiam acreditar no que havia acontecido, achando tudo aquilo uma tremenda injustiça e acharam melhor ficar na sala mesmo sem queijo e esperar, pois chegaram à conclusão de que mais cedo ou mais tarde o queijo voltaria. Enquanto isso, Francisco e Manuel não descansavam, dia após dia saíam pelos corredores do labirinto em busca de mais queijo, até que um dia seu trabalho duro foi recompensado. Em uma das saídas eles se depararam com algo que mais parecia uma miragem. Uma sala muito maior que a antiga e repleta de queijos. Os dois amiguinhos ficaram extasiados e começaram a aproveitar a comida que tinham encontrado, pois não comiam havia muito tempo. Enquanto isso, José e Lauro ainda estavam na sala sem queijo, tentando encontrar alguma forma de trazer o queijo de volta. Quebravam algumas paredes, faziam suposições mirabolantes para descobrir uma forma de fazer o queijo voltar. E foi pensando em uma dessas suposições que José começou a rir de si mesmo. A fome e as ações que ele tinha tomado com seu amigo pareciam não fazer sentido algum. Ele então disse ao companheiro que achava que era hora de sair para o labirinto em busca de uma nova sala. Mas Lauro ao ouvir isso discordou totalmente do amigo, dizendo que o melhor a se fazer era permanecer ali até que o queijo fosse devolvido e relembrando o amigo de como era difícil sair no labirinto e muitas vezes não encontrar nada. Com isso, os dois pequenos humanos passaram mais alguns dias dentro daquela enorme sala vazia. Um dia José acordou com muita fome e começou a imaginar como se sentiu feliz quando encontrou a sala cheia de queijos pela primeira vez, e mesmo quando ele saia em busca de queijo e não encontrava muita coisa, aquele pouco já era o suficiente para dar força para trabalhar mais um dia. Porém, agora com aquela sala vazia sua vida estava muito pior, e por isso José tentou falar mais uma vez com seu amigo, porém dessa vez ao receber mais um não ele decidiu partir em direção ao labirinto. Os dias que se passaram foram bem difíceis para José, pois buscava por queijo sem a ajuda de seu amigo, e a fome tornava tudo muito mais difícil. Porém, seu trabalho duro e persistência foram recompensados, pois depois de muito procurar, José chegou à mesma sala repleta de queijos que Manuel e Francisco tinham encontrado. Os dois ratinhos o cumprimentaram e ficaram felizes em ver que o amigo finalmente havia encontrado a nova sala de queijos. Ao chegar na sala, José sabia que tinha aprendido uma lição, dali em diante decidiu prestar mais atenção à sua volta. Refletiu que, na antiga sala os queijos começaram a ficar passados e duros depois de um tempo, o que mostrava que seu tempo ali já estava contado. Mas seu medo de ter de sair da zona de conforto o prendeu aquela sala, o fazendo não enxergar as pistas que estavam à sua frente. Nessa pequena parábola, o queijo pode ser encarado como algo que queremos muito em nossa vida, como um emprego perfeito, por exemplo, e cada integrante do labirinto representa a forma com que tomamos nossas decisões, muitas vezes agimos como Lauro, José, Manuel ou Francisco em situações diferentes. O grande ensinamento aqui é que as mudanças são inevitáveis, em um mundo onde as coisas mudam constantemente não aceitar a mudança é quase uma sentença do insucesso. Cabe a você decidir qual dos personagens você quer ser em seu labirinto pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e que ele lhe ajude na próxima vez que algo grande acontecer em sua vida. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com seus amigos. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí